E aí galera, Feliz Natal Tô atrasado, né? Sumi, tava meio ruimzinho, mas tô melhor Minha família faz camiseta todos os anos Tem uma música especial pra vocês colocarem essa noite Só um minuto Ó, eu que fiz tudo isso Assim, num dia ele é tudo isso? Pra fazer uma parte Esse é o que fiz, entendeu? Aquele eu que fiz Isso daqui foi o que fiz, tá? Vem com o pai Parabéns pra mim quem não bebeu uma gota de álcool ontem As pessoas, né? Elas mudam Milagres acontecem